O crepitar do fogo substituiu o ruído das bombas ao anoitecer em Alepo. Os históricos chucos, classificados como Património da Humanidade pela Unesco, foram palco de violentos combates esta segunda-feira. Os opositores de Bashar al-Assad afirmam controlar 90% do centro histórico da segunda principal cidade da Síria e ter entrincheirado na cidadela as forças fiéis ao regime. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, quase 60 pessoas, na sua maioria civis morreram esta segunda-feira em consequência dos bombardeamentos e das batalhas um pouco por todo o país. Um ano e meio de guerra civil fez já mais de 30 mil mortos e 100 mil refugiados. Salkin, na província de Idleb, no noroeste da Síria, foi uma das cidades mais fustigadas neste início de semana. Só que morreram pelo menos 21 civis, entre os quais 8 crianças.